Líder, Fortaleza tem mais do que o dobro de pontos do vice-Botafogo no 2 graus turno do Brasileirão. Fortaleza e Botafogo se encontram neste sábado, em jogo válido pela 25ª rodada da Série a líder e vice-líder fazem um duelo de altas expectativas no Newton Santos, principalmente pelo momento que vive o time cearense no segundo turno. Comparando com o adversário, o Lyon somou mais do que o dobro de pontos do Bota na segunda metade da competição. O tricolor do Psy é o líder também do retorno. Em cinco jogos, foram cinco vitórias para a equipe de Juan Pablo Vosvoda. Na mesma quantidade de jogos, o Botafogo tem sete pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na tabela, apenas um ponto separa os dois. O Lyon tem 48, enquanto o Bota tem 47. O time cearense, entretanto, tem um jogo a menos do que o rival. Classificação do segundo turno. Fortaleza, 15 pontos. Grêmio, 12 pontos. Fluminense, 10 pontos. São Paulo, 9 pontos. Palmeiras, 8 pontos. Bahia, 8 pontos. Vasco, 8 pontos. Botafogo, 7 pontos. Juventude, 7 pontos. Criciúma, 7 pontos. Criciúma, 8 pontos. Espírito, 7 pontos. Espírito, 7 pontos. lovedo, 6 pontos. Jesus, 7 pontos. Assестоi, 7 pontos. Assistição, 7 pontos. Obrigado.